Salve rapaziada, hoje eu tô aqui iniciando mais um vídeo, mais um episódio de Rei Piratas E mano, o negócio é o seguinte, vale, oportunidade é uma só Quando a gente pega uma boa oportunidade, quando a gente tem sorte, mano Use e abuse, tá ligado? Não perca, não deixe passar as oportunidades É uma dica que o Joãozinho te dá E mano, no último episódio de Rei Piratas, eu tive sorte e peguei uma LibriK, né mano? Uma chave que nos dá a liberdade para abrir portas, né? Porque se uma porta se fecha na sua vida, você precisa encontrar uma chave para abri-la E bom, mano, antes de tudo e mais do que nada, eu queria falar pra vocês Que, né, Nicolas também posta uns vídeos de BroxFruit lá no canal dele, eu vou deixar aí na descrição E mano, se você assistiu o último vídeo, você sabe que eu tô meio tchones, né véi? Que eu tô meio Ramos Raros, meio estranho, né mano? Tem hora que o negócio se ataca direito aqui, tem hora que não, enfim, mano Mas eu tô meio esquisitão, essa que é a verdade O negócio aqui não tá, não tá berimbando o suficiente, mano Tá, 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 tá daquele jeito E cara, é o seguinte, mano É, o que que acontece, pra que que serve essa chave? Eu sei que você está se perguntando, Nicolas E tentando entender, você faz ideia para que serve essa chave? Não faço a mínima ideia, não compreendo e quero compreender Você quer compreender? Quero, você falou que tem que abrir uma porta É, é uma chave, né, tem que abrir algo É, não, a chave é pra abrir algo Tua, tua, tua mente Hum, vou ficar esperta Olha, não sei, acho que a chave faz milagre Mas falando, cadê tu, cadê tu? Quero saber onde tá tu Tô no café Nossa, mas você sempre tá no café? É, vai ter que você não gosta de um cafezinho Não, pior que eu nem gosto de café Eu também não gosto não, mas... Vem aqui na Green Zone, vem, vem cá, tô te esperando Certo, vamos precisar de armamentos? Não, por que você tá invocado com armamento? Quando eu falo é uma fruta bolada Buda, não, mas não precisa, não precisa, não precisa Vou ficar tranquilo Faz aí o que tu vem Eu só preciso que tu venha pra cá Tô logo a caminho, já tô na ponte Na ponte, na ponte eu não tô Mas tô a caminho da ponte Nossa, mas aí é 30 anos pra chegar aqui Mas não é 30 anos não, calma, respire A alerjeza do menino, a alerjeza Agora, a minha vez de falar Você falou que abri minha inteligência, abri minha mente Tem que abrir sua paciência Respire Tem que ter minha paciência também Mas eu tô paciente É que você só demora Só foi um comentário que eu fiz Não pode A demora é só a perspectiva do tempo Bom, mas o negócio é o seguinte, Nicolas Como eu disse pra você Essa chave, ela abre portas Essa chave, ela faz com que coisas aconteçam Primeiramente Quando você... Pra você pegar essa chave, você precisa derrotar um cara O ICDM Como eu já disse Ele é um boss Que ele fica no castelo de gelo Você já foi ali no castelo das neves? Não, não sei nem qual castelo que você tá falando É só me seguir aqui, ó Você tá me seguindo? Eu tô seguindo, mas aí você vai... É que nem um flash Não, relaxa Vai dar tudo certo Ah, mas até eu chegar em você Aí você vai... Aí você vai muito da sua pressa Aqui, ó Vem Tá, transporta Ah, foi Consegui É, quem disse que o Nicolas não consegue? É, respeita Vamos lá E beleza Tamo quase chegando Falta um pouquinho ainda Vamos lá Ai, quase chegando Ele tá longe, João Não, é logo aí É logo aí É, logo aí Mas como eu tava falando, né Quando você derrota o ICDM Ele tem a probabilidade de dropar duas chaves Ele dropa duas chaves Uma que é mais fácil Que é a Liberty Key E outra que é mais difícil Que esconde um negócio secreto aí Que logo, logo Logo mais Né A gente vai tentar fazer Vamos ver, né Se a gente consegue pegar essa chave Mas, mano Quando você pegar essa chamada Liberty Key Uma coisa é válida Mano Você não vai estar gravando Igual eu estou gravando Você provavelmente vai estar jogando Então quando você derrotar o ICDM É Não sai do jogo Não fecha Não morre Mano Faz o que eu vou fazer agora Que você não vai se arrepender E eu vou te explicar o porquê O Nicolas até agora Tá tentando entender O que eu vou fazer, Nicolas Vem aqui em cima do castelo Que eu vou te mostrar No topo do castelo? Não, não precisa ser no topo Só aqui onde tá a porta Tá vendo? Tô Pera aí que eu tô chegando Nossa, gente Olha como a mim Que tem diferença Meu Deus do céu E olha que eu tô usando tudo E bom, gente Aqui na direita Vocês vão ver Que tem um lugar Que tem uma porta Tá vendo, Nicolas? Você consegue entrar aqui Nessa direita? É... Se você me der essa chave Eu consigo E se eu falar Ah, é que eu já abri, mano É que eu ia falar pra você Tem como entrar Bugando, tá ligado? Ó, quer ver, ó Quer ver? Não, não, não Quer ver, ó Você tá com a câmera travada? Tô Ó, encosta aqui Encosta aqui Trava a câmera Olha pra direita Fica rodando a câmera Até você conseguir ver ali dentro Ah Não, mas pra esquerda Pronto Pera Eu tô conseguindo olhar Não, tem que ser quando a mira Tiver ali dentro Ó, eu consigo olhar lá Pra telera Ó, agora tenta dar um teleporte Aí pra dentro Tenta mirar pra dentro Porque sua mira tem que estar Dentro do lugar Então tem que tirar a trava Não Continua com a trava Ô, Zé Continua com a trava Mas tu tem que conseguir Colocar a trava ali pra dentro Tem um jeito que você consegue Fazer isso Ah, entendi agora O que você quer dizer Consegui aqui, ó Fui Aí, ó Aí tu consegue Tipo assim Vim pra cá sem a chave Mas é mais legal Você conseguir a chave Tá O que que tão de grandioso Tem esse lugar? Aqui tem essa mocinha Que a gente consegue falar Ela agora vai falar Que eu não estou preparado Por que que eu não estou preparado? Porque Nicolas Esta elfazinha É que vai transformar A nossa Black Lag Em V2 Você acredita? Nossa A Black Lag? Aham Cara Peraí Como é que eu saio, João? Primeiro Agora você tem que fazer A mesma coisa O mesmo jeito Ah, foi É porque A trava Tá na minha frente Mas Mudabilidade Quando você upa ela Pra V2 É igual Quando a gente Desperta uma fruta Nossa Eu quero ver Eu quero ver Como ela fica boladona Só que a diferença é Que a Black Lag Ao invés de você Tipo assim Desbloquear os ataques Você desbloqueia ela De uma vez só Ela custa 5 mil De fragmentos E ela custa Acho que 1 milhão de money 5 milhões de money 1 milhão e meio de money Não sei Mas Na minha opinião O que é mais difícil É uma coisa A gente precisa de 400 de maestria Ai Isso foi uma facada agora É E eu tô atualmente Com 322 Eu tô com 300 Só nela Não Eu tô com 322 Então O que que eu vou fazer Eu vou simplesmente Agora Nesse exato momento Eu vou começar Eu vou gravar Um outro vídeo Um outro negócio Que eu quero fazer E eu vou Upar Vou tentar pegar Uma maestria E A gente vai Atrás De pegar Essa Black Lag V2 Você fica vendo O negócio Você fica vendo Bom Já faz alguns dias Que eu gravei O começo desse vídeo E Mano Eu tava até agora Tentando Upar a minha maestria Porque cara É um crime Upar a maestria Da Black Lag Velho Meu Na boa Tipo assim né Eu uso a maldadezinha No olhar E olha isso aqui A velocidade que bate Mano É muito lento É muito 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 lento Mano Chega a doer O coração Bom Mas fazer o que Né Fazer o que A gente A gente não pode chorar Em leite derramado A gente tem que Erguer a cabeça Em alguns momentos Isso Fiquei Fiquei forte Bom Mas Mano Eu Hoje Vou Pegar O meu Black Lag Toys Sim Depois de muito Tempo Depois de tudo Isso Finalmente Eu vou lá Mano Deixa eu Deixa eu ir Aqui Com elegância Né E Vocês viram Como que faz Pra desbloquear A porta Lá e tal Desbloquear A porta Até é fácil Calma aí Deixa eu Subir um pouquinho Aqui Eita Não subiu Tanto Vou ter que Acho que eu vou ter que Virar Bubinha aqui E vou dar o salto Do Buda Vambora Vambora Que daí não tem Não tem Caô não Não tem Não tem tempo ruim Bom O negócio É a gente chegar ali Pior que a gente Quando tá de Buda É Mas olha De verdade Mano É uma tortura Você ficar com a Black Lag de Buda Cara De verdade De verdade Mesmo É uma Tortura Por que? Porque como eu mostrei Pra vocês Mano É muito lento Tipo Não funciona direito Tá ligado? Não vai E eu tava com Super 1 E o Super 1 É tipo Muito mais rápido Agora O Black Lag Ele nem é o melhor Estilo de luta Pra você utilizar Com a Buda Mas Concorde comigo O nosso intuito É desbloquear tudo E tal Conseguir dar um passo De cada vez Então Então Vamos já Vamos já Lá Cara Tô chegando Nossa senhora Só de pegar Os skills Aqui Já vai me dar Um adianto Do caramba Só Só Bater Já é Já é melhor Tá ligado? Então é tipo assim Né véi Opa Vamos dar Deixa eu já chegar Ali no castelão Cara É longe Esse castelo aqui A gente esquece Quão longe é Bom Mas beleza Cheguei no castelo Agora Com 400 de maestria Com 5 milhões Olha Não É muito caro Olha isso aqui Família 2,5 milhões Tá Não é 5 milhões É 5 mil fragmentos E 400 de maestria Eu consegui A black Leg V2 E olha E olha a velocidade Agora pra bater Mano É muito mais rápido Tipo assim Ajuda muito mais Eu vou É Dar reset Pra eu poder voltar lá E Vou mostrar pra vocês É outros 500 Família Outros 500 Deixa eu já pegar a missão aqui Porque não é bobo Né Já a gente já farma Uns levelzinhos de grátis Né Na true Na faixa E mano Deixa eu colocar aqui Vamos pegar o capacete E vamos dar Olha isso aqui Olha a diferença Tipo O dano O dano Não vai ser muito mesmo Porque não tem Ah tem um smoke ali Pera Eu vou pegar a missão Do smoke também Não Pera Primeiro eu vou terminar A missão aqui Vamos terminar a missão Primeiro a gente termina A missão aqui Deixa eu tirar o O Haki Porque eu vou querer Usar o Haki lá Vamos terminar a missão Aqui primeiro Daí a gente já faz outro Já derrotei um Já termina a missão Falo lá com Parcerovski Com o maluco Pega a outra missão Derrota o smoke Todo mundo feliz Maestria Se bem que eu já estou ganhando Uma maestria legal Tipo 83 Aqui O negócio está Está ficando mais Mais filé Está ligado Está ficando mais da hora Beleza 88 Ainda preciso de mais Ainda preciso de mais Vamos lá 8 De 9 Perfeito Mano Nossa Mais Tria 99 Que tristeza No coração Quase peguei o 100 Para pegar a primeira habilidade Porque a primeira habilidade Ajuda muito Na locomoção Mas vamos lá Deixa eu pegar aqui Smoke Admiral Prau Deixa eu ir lá Já no No smoke Já vou entrar aqui Ativar o hack Da observação Ativar a maldade E pronto Mano Já cola Já cola o brinco Nele Nossa Não vai dar nem Para o cheiro No smoke Desculpa aí Papai Desculpa aí Mas tu foi Como é que é Não sei Mas ele foi eliminado E velho Ó A gente já tem o primeiro O primeiro O primeiro já é um bicudão Muito doido Mano Que dá pra gente Locomover Tipo Eu acho que eu consigo Chegar ali naquele cara Nossa Passei ainda Então tipo assim Já é um negócio Que ajuda muito Família Já é um negócio Que ajuda muito Agora a gente tem que pegar O resto das maestrias Que cara Pra pegar O diabo Que é a última Que deixa o cara Pegando fogo Você já tá vendo Que é 400 É algo pesado Mas mano Blacklegs Tá feita Blacklegs Tá aqui com a gente E família É isso Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Mano Deixa aquele like Pra fortalecer Fiquem ligados Nos próximos vídeos De RP Tamo junto E tchau E fosh